Fala internautas do Brasil e do mundo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do Encena Melhor Cena E hoje a gente vai comentar sobre Invasão Secreta Nova série de Disney Plus A nova série da Marvel aí Com Samuel L. Jackson no papel aí de Nicky Furrow O nosso querido agente secreto da Marvel Certo, galera? E hoje, só pra gente se situar Invasão Secreta é uma HQ muito famosa aí da Marvel, tá? Onde os Vingadores, outros heróis da Marvel, X-Men, Quarteto Fantástico E até vilões enfrentam uma invasão alienígena dos Skrulls Os Skrulls são alienígenas transmórfos Que se infiltram no planeta Terra, tá? E a gente acaba descobrindo que alguns heróis também são Skrulls Eles já estão ali há muito tempo Muitas coisas que aconteceram no passado Foram plantadas pelos Skrulls, tá? Tem tudo isso que talvez vá acontecer na série Ou não, né? Porque a série acaba começando de uma forma diferente, tá? Tem a questão da invasão Skrull? Tem, mas ela começa diferente, né? O foco aqui é o retorno, né? Do Nick Fury ao planeta Terra Ele estava lá no espaço Estava há muito tempo desaparecido Então ele começa a escutar muita coisa Que ele mudou por causa do Bleep, né? Ele vem mudando E ele escuta isso muito durante esse vídeo, tá, pessoal? Estava ausente, né? E o pessoal duvidando da capacidade dele Ele retorna aí a chamada do Talos, né? Interpretado aí pelo Ben Mertson Onde ele é um Skrull Que é apresentado lá no filme da Capitã Marvel Não sei se vocês se lembram Tá? E... E ele tem aí a missão de descobrir o que que tá acontecendo, né? Como é que essa invasão tá acontecendo, tá? Porque... A gente já começa o episódio ali Com um carinha chamado Red Press, eu acho E ele vai falando com um agente Ross O agente Ross, isso mesmo De Guerra Civil Que tava em Wakanda, né? Ele aparece A gente não sabe se alguém copiou ele apenas Ou se ele desapareceu Ou se aquele cara que era o agente Ross Já era um Skrull Ah, então será que já há muito tempo tá acontecendo isso? A gente não sabe A gente vai descobrir mais pra frente, tá? Então a gente tem também alguns outros personagens Como o da Olivia Colman Que está sensacional Também a gente não sabe o que que essa mulher quer O que que ela tá pensando, tá? É... Ela... Ela se chama Sônia Falso, tá? E ela dá uma sensação de ser uma agente dupla Então, fica aquela sensação também ali De paranoia, tá? Fica uma sensação principalmente de thriller De espionagem, tá? Lembra bastante O Capitão América Soldado Invernal Ou o próprio Falcão e o Soldado Invernal Também Guerra Civil ali Mas lembra muito O Capitão América E o Soldado Invernal É uma série bem pé no chão Tem muitos diálogos Ela é bem lenta Não tem tanta ação ainda Nem parece que é uma série da Marvel Quer dizer, parece e não parece Porque tem essa questão da ficção científica Por causa da invasão alienígena Tá? E... Tem essa facção dos Skrulls Estão divididos O povo está dividido O povo deseja aí Tomar a terra para eles, né? Que é o Gravik Que... É o cara ali Interpretado pelo Kings Benadir Tá muito bem É um vilão que Mostra ali Um cara tenso ao mesmo tempo Mas é um cara controlado Que... Que vai fazer de tudo aí Pelos seus ideais Certo? Temos a Maria Hill Que chama também aí O Nick Fury E junto Com ela E... O Talos O Nick Fury Vai atrás das respostas, né? Porque Você Olhando a série Imagina o seguinte É... Muitos dos personagens Que você vê Você fica com aquela sensação Que... É... Aquele cara pode ser um infiltrado Que alguma coisa pode acontecer A qualquer momento Alguma coisa de ruim Tá? Que... O final não vai ser tão legal Que vai ter consequências E o final do primeiro episódio Já tem consequências Não vou dar o spoiler Porque vocês têm que assistir Mas já tem As consequências aí Do episódio Tá, pessoal? É... As interpretações estão Muito boas Aí eu gostei do... Desse clima mesmo De espionagem Tá? Lembra bastante Aqueles filmes mais antigos De espionagem Principalmente ali Do... 007 Os mais antigos Não... Não essa Atual, né? É... Ainda não consegui Captar muita coisa Dos quadrinhos Tem a personagem Da Emilia Clarke Que é a filha do Talos Que é aquela Garota rebelde E acaba virando Uma radical, né? Lembra um pouquinho Também O... O... A personagem Lá do... É... Falcão e Soldado Invernal Desculpa aí Que eu só dei um branquinho Agora Tá? Mas... Lembra um pouquinho Ali Não deu pra ver Muito dela ainda Tá? Achei a introdução Dela... Ok Né? É... Bem simples ali Então eu preciso Analisar um pouquinho Ver como vai ser O segundo episódio Eu acredito que A gente já vai Vai ter Mais consequências Aí principalmente Por causa do final Desse primeiro episódio Nesse segundo Tá? E... A... A série em si Me agradou Tá? Então a gente precisa Dar uma chance Apesar de não ter Aquele estilo Marvel Que a gente conhece Mas ao mesmo tempo É algo novo Tá? É bem pé no chão Bem centrado No Nickfield O Nickfield Tá velho Tá desacreditado Me acredita nele Ele tá cansado Você percebe isso Tá? Você percebe isso Na atuação Do Samuel Jackson Tá? Tá sensacional Também Então A gente vai esperar Aí pra ver Como é que vai ser O desenrolar Tá? Então toda semana A gente vai comentar Aí os episódios Tá? Então a nota desse episódio Aí eu dou um 7,5 Tá? Teve algumas conveniências Que eu não gostei Ali do roteiro Mas A história em si É boa Tá? É boa Não é ruim Não é ruim É... É... Me surpreendeu Tá? Por ser Diferente do que a gente Tava vendo Nas produções da Marvel Certo? Então Pessoal É... Tirem vocês As suas próprias conclusões Comenta aí o que vocês acharam Da série Tá? Não esquece de se inscrever Aqui no canal De compartilhar o nosso vídeo Tá bom? Deixar o like Tá? E comenta aí o que vocês acharam Desse primeiro episódio E quais são as suas expectativas Tá? A série vai ter 6 episódios Tá, galera? Então Até o próximo vídeo Um forte abraço E tchau